Olá pessoal, olá leitores, olá todo mundo. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um vídeo especial para o dia do leitor, mas antes disso, roda a vinheta. Bem pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo de uma hora pra outra, por causa que hoje, hoje, hoje é dia 7 de janeiro de 2019 e hoje é o dia do leitor. Sim pessoal, eu queria desejar a todos vocês, leitores, que tenham um ótimo dia e que aproveitem esse seu dia da melhor forma possível. Lendo qualquer livro, não importa o gênero, pode ser romance, ficção, não ficção, autoajuda, o que você quiser, o importante é ler. Vamos aumentar a nossa leitura nesse país. E eu queria desejar a todos vocês um feliz dia do leitor, vocês que lêem, que viajam sem sair do lugar, vocês que preferem ficar no mundo da fantasia sem viver na realidade, vocês que se encantam nesse mundo maravilhoso. Então é isso pessoal, o vídeo foi super rápido, eu passei só pra desejar mesmo um feliz dia do leitor e até mais.